Logo, logo assim Que puder vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E que agora longe de mim Você possa, enfim, ter felicidade Nem que faça um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom De fugir pra qualquer lugar Que ia feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Parada do meu Nem meu Meu sonho Por falar em nada Que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Vem comigo Quanto o barco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado Só você e eu Quanto o barco desabou Quanto o barco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado Só você e eu Quanto o barco desabou Coisa boa é poder cantar, sim Logo, logo assim Que eu puder Vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E que agora longe de mim Você possa enfim ter felicidade Nem que faça um tempo ruim Não se sinta assim só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá, meio passional por dentro Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar E é feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nem por falar em nada que é meu Encontrei o anel que você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você Eu, eu, eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você E eu, só você E eu, só você E eu Sempre, sempre Hoje sinto a mesma dor Talvez menos que você Não ter com quem conversar É como a saudade quer me ver Diz pra não te procurar Mas aqui estou pedindo amor Pedindo pra ficar E depois do que eu disser Me perdoa se quiser mais Não magoa agora não Por enquanto empresta teu perdão Finde que tá tudo bem Que não há ninguém Me faz tão bem acreditar Que ainda existe amor Me deixa crer que até aqui Nada mudou E sem querer E sem querer Deixa eu pensar que me aceitou Ou que talvez Eu seja agora um novo amor Pinta pra mim Pinta pra mim Pra que eu viva Meu sonho feliz assim Pinta pra mim Pra que eu viva Meu sonho feliz assim Hoje sinto Hoje sinto a mesma dor Talvez menos que você Não ter com quem Não ter com quem conversar É como a saudade quer me ver Diz pra não te procurar Mas aqui estou Mas aqui estou pedindo amor Pedindo pra ficar E depois do que eu disser Me perdoa se quiser mais Não magoa agora não Por enquanto empresta Deu perdão Finge que tá tudo bem Que não há ninguém Me faz tão bem acreditar Que ainda existe amor É, me deixa crer Que até aqui Nada mudou E sem querer Deixa eu pensar Que me aceitou Ou que talvez Eu seja agora Um novo amor Pinta pra mim Pra que eu viva Meu sonho feliz assim Pinta pra mim Pra que eu viva Meu sonho feliz assim Assim Pinta pra mim Pra que eu viva Meu sonho feliz assim Amor Amor tô sofrendo Passando um pedaço Estou merecendo Perdoa meu doce amor Me ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor, chega de sofrer Perdoa meu doce amor, ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor, chega de sofrer Amor, tô sofrendo, passei num pedaço Estou vencendo, perdoa meu doce amor, ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor, chega de sofrer Perdoa meu doce amor, ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor, chega de sofrer Quer saber, peço poesia, alegria e minha paz Quer saber, ainda amo demais O vinho acabou, mas a taça ainda não quebrou Não diga que a fonte cegou Se você me der mais uma chance no futuro É seguro, nunca mais, amor, eu juro Me ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor, chega de sofrer Perdoa meu doce amor, ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor, chega de sofrer Quer saber, peço poesia, alegria e minha paz Quer saber, ainda amo demais O vinho acabou, mas a taça ainda não quebrou Não diga que a fonte cegou Se você me der mais uma chance no futuro É seguro, nunca mais, amor, eu juro Você vai chorar por mim Você não vai chorar por mim, não vai, não vai, não vai Se você me der mais uma chance no futuro É seguro, nunca mais, amor, eu juro Você vai chorar por mim Você não vai chorar por mim, não vai, não vai, não vai Tô precisando me assaltar com meu amor Tô na lista pra rodar meu iô iô Tanta demanda, tanto papo, tanta onda Da impressão de uma setor Tô tão à toa Com tanta saudade tua Querendo voltar pra casa Pro amor que eu deixei de nada Faço tudo, tudo o que preciso for Pra compensar o que você por mim passou Você tão nego novamente Nunca mais bateu de frente Agora eu vou, linda senhora Gritar pelo mundo afora Que já não estou mais sozinho Voei, mas voltei pro ninho Sempre assim, seja, vem me assar E beijar na dança da ilusão Nada melhor que o perdão Sempre assim, seja, vem me assar E beijar na dança da ilusão Nada melhor que o perdão Cantando Sapa Paragão Cantando Sapa Paragão Amor Amor Minha trilha, minha estrada Amor Sinfonia de calçada Amor Sem paixão Sem paixão não vale nada É uma história abandonada Mais um tema pra compor Amor É perdão por quase nada Amor 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 Doce inimigo Sabe quando o coração Torre perigo Seu poder de sedução Sempre tem razão Por quê? Quando não se foge da saudade Pode crer que cê é amor Amor Quando não se foge da saudade Pode crer que cê é amor Se alguém vem embora A gente chora Pode crer que cê é amor Amor Quando não se foge da saudade Pode crer que cê é amor Quando não se foge da saudade Pode crer que cê é amor Se alguém vem embora A gente chora Pode crer que cê é amor Amor Minha trilha, minha estrada, amor Sintonia de calçada, amor Sem paixão não vale nada É uma história abandonada Mais um tema pra compor, amor É perdão por quase nada, amor Doce inimigo, sabe quando o coração corre perigo Seu poder de sedução sempre tem razão Porque quando não se foge da saudade Quando tem sem amor Quando não se foge da saudade Pode crer que cê é amor Se alguém vai embora A gente chora Pode crer que cê é amor Amor Quando não se foge da saudade Pode crer que cê é amor Quando não se foge da saudade Pode crer que cê é amor Jura Se alguém vai embora A gente chora Pode crer que cê é amor Amor Ei Muito obrigado, molejão Pode crer que cê é amor Pode crer que cê é amor É o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que cê é amor Eu aprendi que não se deve crer E você me fez E aí Na hora do sufoco sei que você vai me procurar Com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar Juraquei de uma falsa consideração E aí Você vai perceber que eu estou numa boa Que durante algum tempo fiquei sem ninguém Mas a maldade da vida que vem para o bem Agora Agora Eu sei Que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Nem curar aquilo que alguém nos fez Um momento de prazer Ou de amor Mas tudo bem Eu sei que um dia vai outro bem Você ainda tem que encontrar alguém Pra lhe fazer o que você me fez E aí Na hora do sufoco sei que você vai me procurar Com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí Você vai perceber que eu estou numa boa Que durante algum tempo fiquei sem ninguém Mas a maldade da vida que vem para o bem E aí Você vai perceber que eu estou numa boa Que durante algum tempo fiquei sem ninguém Mas a maldade da vida que vem para o bem Mas a maldade da vida que vem para o bem Eu nem sei dizer o que senti Quando eu acordei Não lhe vi Confesso que chorei Não suportando É doloroso Se perder o grande amor Mais alucinado eu fiquei Quando li o bilhete E encontrei Estava escrito Num papel de fã Foi o que arrasou Meu coração Ainda me lembro bem Estava escrito assim Não me procurei Nosso amor chegou ao fim Ao fim Estava escrito Eu nem sei dizer o que senti Quando eu acordei Quando eu acordei Não lhe vi Não lhe vi Mais alucinado eu fiquei Estava escrito Estava escrito assim Não me procurei Nosso amor chegou ao fim Estava escrito No papel de fã Foi o que arrasou Meu coração Foi o que arrasou Foi o que arrasou Eu nem sei dizer o que arrasou Ainda me lembro bem Já não me disinfectar The pães Nós nos intentione É o que arrasou É o que amarelo Não lheуля Nem etc É o que amarelo lá É o que amarelo O que amarelo O que amarelo Credida Eu리 Amém. Sem querer Te perdi Tentando te encontrar Por te amar Demais sofri Amor Me senti Traído e traído Fui cruel Sem saber Que entre o bem E o mal Deus criou Um laço forte Um nó E quem Viverá um lado Só A paixão Veio assim Afluente e sem fim E o que não Desagua Aprendi Com a dor Nada mais É o amor Que o encontro Das águas Esse amor Hoje vai Pra nunca mais Voltar Como faz O velho pescador Quando sabe que é a vez do mar Qual Qual De nós Foi buscar O que já viu Falar de Quis gritar Mas segurou A voz Quis chorar Mas conseguiu Sorrir A paixão Veio assim Afluente e sem fim E o que não Desagua Desagua Eu Aprendi Com a dor Nada mais É o amor Que o encontro Das águas Quem Eu Sou Pra Querer Entender O Amor Quem Eu Sou Pra Querer Entender 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 O Amor Que Eu Sou Eu Sou O Amor Amor Aí, xará É muito, né? Valeu, tecilo! Obrigado, Aragão Obrigado por essa emoção Obrigado por essa homenagem Grande beijo Antes de mim, obrigado, gente Nós podemos registrar como passaporte pro samba, viu? Não poderia começar melhor Se não fosse apresentando a primeira pessoa que gravou Uma música minha Que aliás, meu parceiro JB também Vamos fazer o tomzinho pra minha comadre Elza Soares É ela que faz isso tudo? É ela que faz isso tudo? Mas Eu Olha o outro querendo falar com você Você tá sabendo que o Zeca morreu Por causa de brinquedos que teve com a lei Malandro, eu sei que você nem se liga no fato Mr. Capoeira, moleque, mulá Perdido no mundo, morrendo de amor Malandro, sou eu que te falo em nome daquela Que na passarela é forte, é forte, estandarte E lá na favela tem nome de flor Malandro, sou eu peço o favor de que tenha se cuidado Malandro, não dobro do ar Olha as coisas não andam, não dobro pro céu Assim você mata a Elzinha Oh, e aí? Como é que é? Oh, e aí? Oh, e aí? Me acomoda mais uma vez pra me ouvir Malandro, o que é que tem? Malandro querendo falar Ou você quer saber? Diga pra mim Você tá sabendo que o Zeca morreu Por causa de briga que teve com a lei Malandro, o que é que tu quer? Eu sei que você nem se liga no fato De ser capoeira, moleque, mulato Perdido no mundo, morrendo de amor Malandro, sou eu que te falo É nome daquela Que na passareia forte está da ti E na favela tem nome de flor Malandro, sou eu peço o favor de que tenhas cuidado Malandro, o que é que tu quer? Olha as coisas não andam no vento seu Malandro, o que é que tu quer? Malandro, o que é que tu quer? Assim você aporta essa perda Malandro, lá em cima Malandro, o que é que ela tem Malandro? Vamos, 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 vamos Elevador é quase um templo Exemplo pra minar teu sono Sai desse compromisso Não vai no disserviço Se o social tem dono, não vai Quem cede a vez não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite Filhos de toda a noite Fato real de nossa história Se preto de alma branca pra você É um exemplo da dignidade Não nos ajuda só nos faz sofrer Vem resgatar nossa identidade Se preto de alma branca pra você É um exemplo da dignidade Não nos ajuda só nos faz sofrer Vem resgatar nossa identidade Elevador é quase um templo Exemplo pra minar teu sono Sai desse compromisso Não vai no disserviço Se o social tem dono, não vai Quem cede a vez não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite Temos a cor da noite Filhos de toda a noite Filhos de toda a noite Fato real de nossa história Se preto de alma branca pra você É um exemplo da dignidade Não nos ajuda só nos faz sofrer Vem resgatar nossa identidade Se preto de alma branca pra você É um exemplo da dignidade Não nos ajuda só nos faz sofrer Vem resgatar nossa identidade Elevador é quase um templo Exemplo pra minar teu sono Sai desse compromisso Não vai no disserviço Se o social tem dono, não vai Quem cede a vez não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite Filhos de toda a noite Fato real de nossa história Filhos de toda a noite Aqui não é show não Tô aqui só pra cantar um sambinha junto com vocês, tá certo? Podemos sorrir, nada mais nos impede Não dá pra fugir dessa coisa de pele Sentida por nós, desatamos nós Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora É a nossa canção, pelas ruas e pares Que nos traz a razão, relembrando pares Foi bom insistir, compor e ouvir Existe quem pode, a força dos nossos pagodes Sabemos e paz, isoleio pagado dos nossos tantãs Anjo liberta da garganta do povo as suas emoções Alimentando muito mais A cabeça do compositor Eterno reduto de paz Não dá pra fugir dessa coisa de pele Sentida por nós, desatamos nós Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora É a nossa canção, pelas ruas e pares Sentida por nós, desatamos nós Que nos traz a razão, relembrando pares Foi bom insistir, desatamos nós Foi bom insistir, compor e ouvir Existe quem pode, a força dos nossos pagodes Um samba sem pares Um samba sem paz Um samba sem paz, prisioneiro pacato dos nossos tantãs Um banjo liberta da garganta do povo as suas emoções Alimentando muito mais A cabeça do compositor Eterno reduto de paz Eterno reduto de paz A cabeça do compositor Eterno reduto de paz É um povo que produz o show e assina a direção Arte Popular, nosso chão É um povo que produz o show e assina a direção عة Popular, nosso chão É um povo que produz o show e assina a direção Arte Popular, nosso chão É o povo que conduz o show e assina a direção Arte popular do nosso chão É o povo que conduz o show e assina a direção Arte popular do nosso chão É o povo que conduz o show e assina a direção De vez em quando eu vou um pouquinho lá na frente Algumas músicas, mas não há voltas mais antigas Mas não vou deixar de fazer essa coisa que é A gente falar de amor, o mais simples que seja Queria o prazer do amor Assim desejando estou Só vou sossegar quando te conquistar Botar todas as cartas, vou na mesa pra decidir Quem sabe lutando eu vou conseguir Queria eu, queria o prazer do amor Assim desejando estou Só vou sossegar quando te conquistar Botar todas as cartas, vou na mesa pra decidir Quem sabe lutando eu vou conseguir Sem conseguir Joguei busos para tela sem favor Sem conseguir Fiz feitiço pra ganhar o teu amor Sem conseguir Tomei banho de arruda pra fluir Do corpo todo mal Sem conseguir Do corpo todo mal sem conseguir Sem conseguir Sem conseguir Se suportar teu coração Sem suportar teu coração Com peitinho de paixão Tomei banho de paixão Se suportar teu coração Se suportar teu coração Quem sabe lutando eu vou conseguir Quem sabe lutando eu vou conseguir Sem conseguir Joguei busos para tela sem favor Sem conseguir Fiz feitiço pra ganhar o teu coração Fiz feitiço pra ganhar o teu amor Sem conseguir Tomei banho de arruda pra fluir Do corpo todo mal sem conseguir Sem conseguir Sem conseguir Sem conseguir Joguei busos para tela sem favor Sem conseguir Fiz feitiço pra ganhar o teu amor Sem conseguir Tomei banho de arruda pra fluir Tomei banho de arruda pra fluir Do corpo todo mal sem conseguir Sem suportar Sem suportar teu coração Com peitinho de paixão Farei tudo pra ganhar tua confiança Com a esperança de aprendiz Juro que vou te fazer Feliz Feliz Sem suportar Vem suportar teu coração Com peitinho de paixão Farei tudo pra ganhar tua confiança Com a esperança de aprendiz Juro que vou te fazer Feliz Feliz De o que vou te fazer Feliz De o que vou te fazer Feliz 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 Mais um pouco vai clarear Nos encontraremos outra vez Com certeza nada apagará Esse brilho de vocês, vocês, vocês O carinho dedicado a nós Derramamos pela nossa voz Cantando a alegria de não estarmos sós Mais um pouco vai clarear Nos encontraremos outra vez Com certeza nada apagará Esse brilho de vocês, vocês, vocês O carinho dedicado a nós Derramamos pela nossa voz Cantando a alegria de não estarmos sós Boa noite, boa noite Pra quem se contou o amor Boa noite, boa noite Pra quem não desencantou Boa noite, boa noite Quem veio só sambar Boa noite, boa noite Pra quem disse no pé e na palma da mão Boa noite, boa noite Pra quem só sentiu saudade ao final Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Nos encontraremos outra vez Com certeza nada pagará Não vai pagar nunca Esse brilho de vocês O carinho dedicado a nós Derramamos pela nossa voz Cantando a alegria de não estarmos só Boa noite, boa noite Pra quem se encontrou no amor Boa noite, boa noite Pra quem não desencantou Boa noite, boa noite Pra quem tem o sassamba Boa noite, boa noite Pra quem se não pede na palma da mão Boa noite, boa noite Pra quem só sentiu saudade afinal Obrigado do fundo do nosso quintal Mais um pouco pra clarear Vai clarear Nos encontraremos outra vez Com certeza nada pagará Nada pagará Esse brilho de vocês Você, você O carinho dedicado a nós Derramamos pela nossa voz Cantando a alegria de não estarmos só Boa noite, boa noite Pra quem se encontrou no amor Boa noite, boa noite Pra quem não desencantou Boa noite, boa noite Pra quem tem o sassamba Boa noite, boa noite Pra quem diz no pé e na palma da mão Boa noite, boa noite Pra quem só sentiu saudade afinal Obrigado do fundo do nosso quintal Boa noite, boa noite Obrigado do fundo do nosso quintal Obrigado do fundo do nosso quintal Obrigado Mais um pouco pra clarear Foi tão bom Mas foi só por um momento Cego e santo envolvimento Que o destino me aprontou Sublinhou no traço de papel Que a razão só se escondeu Pra que o amor pudesse entrar Traiçoeiro devagar Demorei pra perceber Foi meu próprio coração Que ele usou Pra deitar e adormecer Foi tão bom Foi tão bom Mas foi só por um momento Cego e santo envolvimento Que o destino Cego e santo envolvimento Que eu tirei do passado E abracei com ternura Foi tão bom Foi tão bom Cego e santo envolvimento 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 Foi só um momento encantado Que eu tirei do passado E abracei com teu lugar Logo, logo assim que puder Vou te ver com o mar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E que agora longe de mim Você possa, enfim, ter felicidade Nem que faça um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom Encontrei o anel Encontrei o anel E você esqueceu Vem comigo Ai, foi que o barco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele está gravado só você e eu Ai, foi que o barco desabou Nessa que meu barco desabou Nessa que meu barco desabou Se quiser me quiser me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E que agora longe de mim E que agora longe de mim Você possa, enfim, ter felicidade Nem que faça um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá A meio passional por dentro Se eu tivesse o dom De fugir pra qualquer lugar E a feita um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nem eu Nem, 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 nem Por falar em nada Que é meu Encontrei o anel E você esqueceu Ai, foi que o barco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele está gravado só você e eu Ai, foi que o barco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele está gravado só você e eu Ai, foi que o barco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele está gravado só você e eu Ai, foi que o barco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele está gravado só você e eu Só você e eu Só você e eu Sempre, sempre Sempre, sempre Amém. 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 Esse amor hoje vai pra nunca mais voltar como faz o velho pescador quando sabe que é a vez do mar. Qual de nós Foi buscar o que já viu A arte Quis gritar, mas segurou A voz Quis chorar, mas conseguiu Sorrir A paixão veio assim Afluente, sem fim Rio que não deságua Eu aprendi com a dor Nada mais é o amor Que o encontro das águas A paixão veio assim Afluente, sem fim Rio que não deságua Eu aprendi com a dor Nada mais é o amor Que o encontro das águas Quem eu sou Pra querer Entender O amor Que eu sou Pra querer Entender Entender O amor Que o encontro das águas Que o encontro das águas Eu sou Aí, xará É muito, né? Valeu, que estilo Obrigado, Aragão Obrigado por essa emoção Obrigado por essa homenagem Grande beijo Grande julinha Obrigado, gente Nós podemos registrar como passaporte pro samba, viu? Elevador é quase um templo Exemplo pra minar teu sono Sai desse compromisso Não vai no disserviço Seu social tem dono Não vai Quem cede a vez não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite Filhos de toda a noite Fato real de nossa história Esse preto de alma branca pra você É um exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgata a nossa identidade Se preto de alma branca pra você É um exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgata a nossa identidade Elevador é quase um templo Exemplo pra minar teu sono Sai desse compromisso Não vai no disserviço Seu social tem dono Não vai Quem cede a vez não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite Filhos de toda a noite Filhos de toda a noite Fato real de nossa história Simpreto de alma branca pra você É um exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgata a nossa identidade Se preto de alma branca pra você É um exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgata a nossa identidade Elevador é quase um templo Exemplo pra minar teu sono Sai desse compromisso Não vai no disserviço Seu social tem dono Não vai Quem cede a vez não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite Filhos de toda a noite Fato real de nossa história Eu nem sei dizer Eu me senti Quando eu acordei Não lhe vi Confesso que chorei Não suporto É doloroso Se perder o grande amor Mais alucinado eu fiquei Quando li o bilhete Encontrei Estava escrito Num papel de pão Foi o que arrasou Meu coração Ainda me lembro Como bem Estava escrito assim Não me procurei Nosso amor chegou ao fim Ao fim Estava escrito Num papel de pão Foi o que arrasou Meu coração Ainda me lembro Como bem Estava escrito assim Não me procurei Nosso amor chegou ao fim Mas eu Eu nem sei dizer O que estendi Quando eu acordei Não lhe vi Confesso que chorei Não suporto É doloroso Se perder o grande amor Se perder o grande amor Mais alucinado eu fiquei Quando li o bilhete E que tem O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? O que é criança? 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 Estava escrito assim, não me procure Nosso amor chegou ao fim, ao fim Estava escrito, não vai ter o pão Foi outra razão Revolução, não vai ter o pão Não vai ter o pão, não vai ter o pão Não vai ter o pão, não vai ter o pão Não me procure Não vai ter o pão Não me procure Não vai ter o pão Amor, tô sofrendo Passando um pedaço Se estou merecendo Perdoa meu doce amor Me ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor, chega de sofrer Perdoa meu doce amor Me ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor, chega de sofrer Perdoa meu doce amor Perdoa minha doce amor Perdoa meu doce amor Perdoa meu doce amor É seguro, nunca mais, amor, eu juro, você vai chorar por mim Você não vai chorar por mim, não vai, não vai, não vai Se você me der mais uma chance no futuro É seguro, nunca mais, amor, eu juro, você vai chorar por mim Você não vai chorar por mim, não vai Amor, tô sofrendo, passando um pedaço Se estou merecendo, eu dou a minha doce amor Me ensina a voltar que eu vou, chega de tanta dor, chega de sofrer Perdoa meu doce amor, me ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor, chega de sofrer Quer saber, perdi poesia, alegria e minha paz Quer saber, ainda amo demais O vinho acabou, mas a festa não quebrou Não diga que a fonte secou Se você me der mais uma chance no futuro É seguro, nunca mais, amor, eu juro, você vai chorar por mim Você não vai chorar por mim, não vai, não vai, não vai Se você me der mais uma chance no futuro É seguro, nunca mais, amor, eu juro, você vai chorar por mim Você não vai chorar por mim, não vai Tô precisando me assortar com meu amor Tô na lista pra rodar com meu iô-iô Tanta demanda, tanto papo, tanta onda Dá pressão como acertou Tô tão à toa Com tanta saudade tua Querendo voltar pra casa Pro amor que eu deixei de nada Faço tudo, tudo o que preciso for Pra compensar o que você por mim passou Você tão negro novamente, nunca mais bateu de frente Agora eu vou, linda senhora Gritar pelo mundo afora Que já não estou mais sozinho Voei, mas voltei pro ninho Sempre assim, seja Seja, vem nessa Me beijar Na dança da ilusão Nada melhor do que o pé Tantando samba, faragão 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 Sempre tem razão Por quê? Quando não se foge da saudade Pode crer que cê é amor Quando não se foge da saudade Pode crer que cê é amor Quando não se foge da saudade Pode crer que cê é amor Quando não se faz da saudade, pode crer que cê é amor Só quem vai embora a gente chora, pode crer que cê é amor Amor Minha treina, minha estrada, amor Sintonia de calçada, amor Sem paixão não vale nada É uma história abandonada Mais um tema pra compor Amor É perdão por quase nada Amor Doce inimigo Sabe quando o coração corre o perigo Seu poder de sedução Sempre tem razão Por quê? Quando não se faz da saudade, pode crer que cê é amor Quando não se faz da saudade, pode crer que cê é amor Se alguém vai embora a gente chora, pode crer que cê é amor Amor Muito obrigado, molejão Obrigado.